Fique por dentro de tudo o que rola no mundo das bikes. Eu sou Edu Gasperini e vou justo com vocês, pedalando e indicando caminhos para esse mundo maravilhoso de duas rodas. Dicas de manutenção, viagens e muito mais. E aí, vamos pedalar então? Hoje, 5 da tarde, vamos pedalar. Esporte, sou fã. Esporte.